Domingo, exclusivo, em Riaiala, a mais de 130 metros de altura no edifício Copan em São Paulo. O desafio foi lançado. Se vocês venceram o campeonato que vocês estão disputando, vocês vão jogar com o time sub-11 do Santos aqui na Vila Belmiro. Uma história inacreditável no Construindo um Sonho. O funk rola solto com o MC Federado e os Leleques. Domingo Legal ao vivo, a partir das 11 da manhã, no SBT. Domingo Legal.